Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 8 de Luís Joga Minecraft. E bem, no último episódio, tivemos um episódio bem especial, fomos até ao dragão com o Sr. Vinícius e também com o Davi e conseguimos matar o dragão com sucesso. Eu só morri 3 vezes, foi poucas vezes. E bem, ao matar o dragão, nós temos que ir buscar umas asas eletra, porque elas fazem muita falta, especialmente com este projeto massivo que nós temos aqui, com a nossa futura base, aqui o cogumelo, e as asinhas realmente fazem falta para que seja mais fácil trabalhar neste projeto. Então hoje, vamos até o Dente e vamos até à caça das asas eletra. E eu, entretanto, também estive a matar aqui uns creepers e vocês estão a ver que eu já tenho aqui alguma pólvora. E então eu vou apanhar aqui algumas canas de açúcar e tu podes vir comigo aqui este cavalinho, que neste momento é o mais rápido que eu tenho aqui neste mapa. Eu tenho que arranjar os mais rápidos para que eu consiga navegar aqui um pouco mais rápido, mas também, como eu vos digo, agora depois de ter as asas eletra, eu já acho que vou reformar aqui o cavalinho, não é? E já com algumas canas de açúcar, vamos transformar isto aqui em papel e vamos fazer então aqui uns foguetes. Eu vou fazer foguetes aqui de 1 de duração, porque como eu tenho agora pouca pólvora, eu acho que basta fazer assim e já dá aqui bastantes foguetes e dá-me para algum tempo. Também antes de eu ir até ao Dent, vamos já fazer aqui uns encantamentozinhos. Vou comprar aqui uns livros e vou juntar já aqui os encantamentos necessários para colocar logo a eletra, como deve ser. Depois de eu encontrar a eletra, simplesmente vamos explorar um pouco com ela. Vai ser bem mais fácil do que andar a pé. E eu tenho aqui bastantes esmeraldas, como vocês estão a ver. Eu tenho andado a trocar aqui com os aldeões. E eu já estou a comprar aqui alguns livrinhos. Tenho também aqui alguns livros, acho eu. Não tenho aqui? Não, não tenho nada preparado. Ok, agora sim, já tenho aqui os livrinhos. Vamos então comparar aqui, precisamos de um remente. E também precisamos de um unbreaking agora. Temos aqui um remente, feather falling. Está aqui o unbreaking, muito bem. Para começar vou já colocar aqui os dois encantamentos. Vamos colocar então aqui o manning e o unbreaking. Muito bem. E agora vou apanhar aqui a bigorna para ir connosco. E vou colocá-la aqui no meu ender chest. Aqui a bigorna e também o livrinho. E já agora vou limpar aqui o meu inventário. Eu preciso urgentemente de organizar os meus baús. Porque isto está a dar uma confusão. Vamos lá levar isto. Vou levar também aqui um baldinho de água que pode ser necessário. E é isto. Estamos preparados. Onde é que estão as minhas cenouras? Ah, está. Está aqui na minha outra bomba. Ok. Sabe uma coisa que eu também devia fazer antes de ir para o ender? Que é o já tempo que eu quero fazer. Um arco e flecha como deve ser. Porque eu ainda não tenho um arco e flecha como deve ser. E eu tenho recursos. Eu tenho bastantes recursos. Vejam só aqui as esmeraldas que eu tenho. Vamos lá comprar uns livrinhos. Vamos aproveitar que eu tenho aqui bastantes esmeraldas. E vamos lá fazer aqui um arco e flecha como deve ser. Bom, espero ter aqui níveis suficientes para adicionar isto aqui a um arco. Eu não vou pôr aqui manding. Eu vou usar o encantamento de Infinity. Infelizmente o remando de Infinity não podem estar juntos. Mas, bom. Mas como eu tenho tantos livros de borla. Ou posso... Quase de borla. Posso dizer assim. É fácil para mim obter. Eu acho que mais vale fazer assim um arco. Porque assim basta ter uma flecha no inventário. Bem, vamos então encontrar aqui esta arco e flecha. E vou só colocar aqui arco. Não tenho assim umas grandes ideias. E vamos então colocá-lo aqui. Temos aqui uma grande arma para matar os shulkers. E basta levar então aqui uma flecha. Colocar aqui no cavalinho sem nome. E vamos... Eu eventualmente vou até que dar nome nos seis bichos todos. Porque eu continuo a renovar aqui os bichos. Isto aqui é uma aranha. Olá. Ah tá menina. Olha, isso é a nossa amiga, não é? Ela já está aqui. Ela é uma linda menina, não é? Ah, eu também ainda não vos mostrei. Mas eu tenho aqui um zombie. Aliás, ele era um aldeão. Mas ele foi picado... Ok. Ok. Não. Não. Assim vais morrer. Assim vais morrer. Oh. Olha aqui a água. Este aqui era um dos meus aldeões. Mas ele foi picado aqui por um zombie. E agora está ali. Bom. Deixa de estar aí. Eu depois vou ter que procurar uma mais tarde. Ok. Assim está bem. Essas quatro esmeraldas são gratificação. Está bem? Vá. Até logo. Bem. Estamos aqui no Stronghold. Isto ainda está aqui uma confusão. E eu na altura que estávamos aqui a gravar. Eu não vi quem é que tinha destruído aqui o block. Que soltou os silverfish todos. E parece que foi o Vinicius. Eu depois de editarem que vi. Isto aqui foi o que restou deste massacre. Se calhar vou levar aqui uns bloquinhos. Pode ser necessário. Olha. E também tem aqui umas cenouras. Vamos só fazer aqui esse taco. E vamos então avançar aqui para... Para aqui para o dead. Está aqui uma confusão. Mas bem. Bora lá. Eu vou ter que fazer aqui uma coisa mais segura. Porque eu não quero que eu vá para baixo. Porque é mesmo o meu fim. Espero que tudo seja eu que vá para baixo. E então. Olha. Eu ia procurar agora o portal. Mas parece que ele foi para ali. Eu agora só tenho que matar aqui alguns. Alguns endermans. E consegui aqui umas pedras. Para que eu consiga atravessar ali o portal. Então vou só olhar aqui para uns bichos. Mas bem. Sem perder aqui muito mais tempo. Vamos então fazer aqui o... Olha. E eu precisava mesmo aqui dos blocos. Olha aqui estes blocos aqui todos aleatórios. Vamos então fazer aqui uma plataforma até ali ao fundo. E esperar não cair. Porque vai ser o meu fim. Bem. Vamos lá atravessar 3D1 aí. Já está aqui mais uma medalha. E parece que nós estamos aqui numa... Numa ilha. Que conveniente. Vejam só. E se eu não tivesse aqui as perlas? Se eu não tivesse formado? Agora estava aqui bem lixado. Vamos tentar tirar ali uma perla. E chegar então até ali ao outro lado. E ver se descobrimos então aqui uma das casas dos shulkers. E já agora aqui uma fruta chorona. O Optifine tem aqui uma opção. Onde nós conseguimos colocar aqui 64 chunks. Aqui para eu gravar não é muito bom. Porque isto aqui... Exatamente. Vai lagar completamente. Mas como nós estamos aqui no The End. Não há assim tantos focos para que o jogo tenha que renderizar. Então eu vou ficar aqui um pouco quieto. E vamos ver se conseguimos descobrir. Isto aqui quase que parece um quadro ali o The End. É só pixels. Olha só ali o... Olha. Está ali uma. Bem isto aqui são 64 chunks. Neste momento renderizadas. E ainda bem que eu coloquei isto aqui. Porque apesar de nós termos aqui esta fortaleza. Aqui bem perto de mim. Ela não tem o barquinho. Ou seja, não tem as asas gelitra. Agora já aquela lá ao fundo. Ela tem as asas gelitra. O que é fantástico. Então o que eu vou fazer. Eu não vou atacar aqui esta fortaleza. Porque ela tem ali alguns shulkers. E vocês sabem que os shulkers agora quando se atacam uns aos outros. Eles multiplicam-se. Então nós vamos tentar aproveitar ter aqui uns shulkers muito perto da ilha principal. Olha ali a ilha principal. Ela está ali. Pensei que não renderizava. Mas renderizava. Olha ali os meus blocos. E então como isto aqui é relativamente perto. Como vocês estão a ver. Eu vou deixar ali os shulkers para depois eventualmente. Carregá-los para algum lado para tentar fazer uma farmzinha com os shulkers. Se o meu computador aguentasse. Olha só. É fantástico. É que nós estamos a andar e vemos tudo. Bem chegamos aqui à fortaleza dos shulkers. Eles já estão ali. Vou então chancená-los. Ah é verdade eles são imunes às flechas. Quando estão fechados. Ah mas agora já foste. Agora não tens hipótese. Até vou usar aqui. Vou tentar usar aqui o looting. E vejo se consegui aqui. Ah muito bem. E agora é matá-los todos. Todos os que uma parceira à frente vai ser para chancená-los. Inclusive é este Enderman. O que é que tu queres? Só porque eu olho para ti. Não posso olhar para ti é. Vamos ver se conseguimos também aqui alguns tesouros. Porque eles normalmente têm aqui umas ferramentas de diamante e tudo mais. Bom. Tu já foste. Olha que eles andam aí. Olha que eles andam aí. Será que eles vão se conseguir duplicar? Não. Olha. Olha ele acertou no outro. Será que duplicou? Olha chegamos cá em cima. Ui 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 ui. Bastantes diamantes. Nada mal. E ferro. Olha aqui este capacetezinho de porreiro. Nada mal. E este. Olha. Muito bem. Aqui estes diamantezinhos 4. Isto aqui pode ficar para o próximo explorador. Passar por cá. Olha aqui. Aqui mais umas calcinhas. E também aqui há algum ferrinho que dá sempre jeito. Olha aqui esta piqueira de coeficiência 5. Nada mal. Bom. Eles estão-me a dar aqui uma pequena boleia. Aproveitar tenho aqui mais 3 segundos. E vamos passar aqui para a próxima secção. Ok. Aqui temos 9 segundos. Bora. Já estamos acima do barquinho. Ótimo. Agora já me podem largar. Só matar aqui este amigo. Ah tu. Ah tu não queres morrer. Mas eu vou-te apanhar. Sabes que eu vou acabar por-te apanhar. Não sabes? Mas eu estou a atirar as balas pelas janelas. Hora de apanhar aqui as asas. Vamos colocar então aqui os acatamentos. Muito bem. E vamos colocá-las. Vamos partir aqui a bigorna. E agora sim temos aqui umas asas Elytra. Eu já não lembro como é que se anda aqui nas asas. Ora. O que é que eu posso levar aqui mais o ouro? E pronto. O resto não interessa. Já tenho aqui alguns foguetes preparados. E finalmente. 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 Um pequeno passo para o Luís. Um grande passo para a série. Uhul. Agora sim. Finalmente. Temos aqui as asas Elytra. Vai ser muito mais fácil a gente se deslocar. E fazer projetos super malucos. E esta cabeça do dragão vai comigo para casa. Muito bem. E nós temos que acertar contas aqui com alguns amigos. Não é? Não é verdade? Bem. Tenho aqui novamente as 64 chonks. E encontrei aqui mais uma fortaleza. Mas desta vez ela é completamente miniatura. Não tem praticamente nada. A cara ali foi a primeira que nós avistamos. Depois avistamos esta aqui que tem então o barquinho. E tenho então a cara ali agora. Infelizmente não tem barco. Ou seja. Se não tem barco não tem a Elytra. Quase que nem vale a pena ir ali. Mas eu vou ali na mesma só para matar os shulkers. E pode ser que entretanto surja para ali mais alguma fortaleza. Eu gostava de pelo menos conseguir mais algumas cascas de shulker. Para fazer pelo menos umas 18 caixas. E bom. Só tinha aqui meia dúzia de shulkers. Nada de mais. Consegui só ter as cascas. Eu vou continuar a viajar. Talvez nesta direção. Não tive que viajar muito longe. Acabei de desligar o vídeo. E apareceu aqui uma fortaleza. E pelos vistos está a girar ali outra. E também tem um barquinho. Então chegamos aqui a uma localização de sucesso. Então vou ter que partir aqui para agarrar né. Isto aqui tem aqui muitos shulkers para matar. E pronto. Eu vou só avançar. Eu se calhar vou logo tomar conta aqui do barquinho. Vou logo matar aqui este camarada. E buscar aqui a cabeça do dragão. E também a jasa gelitra. Bem já estou aqui no segundo barco. Eu vou-vos ser sincero. Eu não vou matar todos os shulkers destas fortalezas todas. Porque não é assim tão divertido. Chega o ponto onde eu já tenho tudo o que eu preciso. E o que eu precisava mesmo era a jasa gelitra. E também já tenho aqui algumas caixas que já dá para fazer aqui 17. Vou só matar aqui mais um. Eu vejo se consigo fazer aqui 18 caixas shulker. Só para colocar estas caixinhas no meu under chest. Para que eu consiga guardar vários itens que eu estou a construir. E de resto eu tenho aqui as coordenadas. Eu posso voltar aqui quando eu quiser. Esta fortaleza ainda está por estrear. Está aqui os shulkers todos para matar. E ainda esta aqui foi onde eu sei ainda agora. Ainda tenho aqui alguns para matar. Mas eu depois já logo volto aqui. Vamos retomar lá o mapa. Vou só matar aqui um enderman. Conseguir aqui umas perlas. É porque eu tenho aqui um portal mesmo aqui ao lado. Talvez eu consigo matar aqui um. Epá aqui o fogo é bom. Mas contra os endermens não é muito pouco. Eu estou sempre a fazer aqui o teletransporte. Ok já está. Temos aqui duas perlas. Será que a gente consegue fugir antes que os endermens matem? Bora lá. Não, ele vai atrás de mim. Não, eu falhei. Oi, oi que eu posso matar. Olha que não estás com a armadura, Luís. Está-te a faltar o peitoral. Isso faz logo uma diferença brutal. Vamos lá ver se eu consigo atrair o tom aqui no portal. Está feita a minha... Aqui o meu safari peludente. Olha, está a chover. Viram? Estava a chover um pouco. Eu vou ter que fazer aqui uma plataforma. Porque qualquer dia eu vou cair ali. Mas bem, usar então aqui as minhas jazinhas é litra. E sair deste dente que está muito feio. E onde é que anda aqui o nosso porquinho de estimação? Ah, está aqui ele. Está aqui ele. O porquinho pai natal. O mini pai natal. Vamos então voltar aqui ao nosso spawn. E já podemos ir a voar. Simplesmente incrível. Estes aqui foram então todos os ítomos que eu consegui. Daquelas fortalezas do fim. Inclusive as minhas jazas de morcego. Mas conseguimos aqui mais duas jazas extra. O que é muito bom. E também estamos dando aqui as shulker shells. Consegui aqui o suficiente para fazer 18 caixinhas. E eu acho que tenho aqui alguns baús. Boom. 18 caixinhas. Excelente. Consegui colocá-las todas aqui dentro do meu under chest. Vou já começar a alterar aqui algumas. Acho que aqui vai ser a mala das ferramentas. Muito bom. E eu acho que tenho aqui algumas florezinhas. Ou algum lápis lazuli. Ah agora sim. Como estou a colocar aqui estas ferramentas todas. Que elas não têm nada que estar aqui. Vamos também fazer aqui este verdinho clarinho. E vocês já sabem para o que é. Vamos então colocar aqui também as nossas riquezas todas. Aqui as esmeraldas. E eu tenho algumas. Inclusive temos que ver se montamos o hither. Provavelmente vai ficar para o próximo episódio. Porque eu tenho aqui bastantes esmeraldas para fazer mais que um beacon. Um mega beacon aliás. Vai ser aqui a minha carteira. E eu estou colocada aqui neste baú. E estas aqui vão-me ajudar aqui bastante nas construções. Principalmente a deslocar aqui estes blocos de cogumel quando eu estiver aqui a acabar o projeto. E vai ser o que eu quero fazer agora a seguir. Eu quero retomar aqui com o projeto de cogumelo. Como vocês estão a ver aqui. O pezinho do cogumelo acabou aqui a meio. E eu entretanto estive a farmar bastantes. Mas mesmo bastantes cogumelos. E já consegui encher aqui vários vários baús. Aqui com o bloco vermelho. E também tenho aqui este baú completo. Aqui com o bloco branco. Portanto eu vou continuar a fazer aqui o pezinho. Espero que com que os blocos eu consiga completá-lo. E sim, eu sei que alguns de vocês já devem ter visto. Mas sim, eu vou colocar também aquele bloco de volta. Olha este aqui também. Pelo menos faltam dois. Mas bem, sem mais enrolação. Vamos a um timelapse. Bora lá. Acabei de estender aqui o peito do cogumelo. E como vocês viram pela timelapse. Eu não fiz completamente até lá o topo. Porquê? Eu esqueci-me um bocado desse pormenor. Se eu vou fazer a base aqui em cima. Eu vou ter que deixar aqui uma plataforma. Para que eu consiga construir. Então, eu já tenho aqui quase que assinalado. Quando aqui o cogumelo começa a fazer esta pequena dobra. E então a ideia é fazer agora aqui uma plataforma. Que vai ser onde eu vou ter aqui a minha pequena base. Entre aspas. E isto aqui é uma área completamente gigante. Dá para fazer aqui todo o tipo de farm. Está para fazer aqui quase tudo. Aqui uma base inteira no cogumelo. Mas o que eu vou fazer agora então. Aproveitando esta linha que eu tenho aqui. Eu vou fazer aqui uma plataforma gigante. Aproveitando esta linha que eu tenho aqui. Bem, meus amigos. Entretanto, eu tive a fazer aqui a plataforma do cogumelo. Mas antes de nós irmos para lá. Eu tive a fazer aqui uma mini, 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 mini farm de ferro. E eu estou a ver se vai resultar. Vocês lembram-se que eu tinha aqui um ajuntamento de iron golems. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui um zombie. E coloquei aqui também uma correntezinha de água. E aqui uma fonte de lava. E todos os ítomos de ferro e rosas iram para aqui. Quando aqui o iron golem seguir o zombie até a morte. Eu acho que ele não está a ver o zombie. Será que se eu fizer assim ele vê? Ok. Eu acho que sim ou eu acho que não. Não sei se está a funcionar. Ou talvez tenha que cortar isto assim. Para que o iron golem veja o zombie. Porque eles estão a nascer aqui. Como vocês viram nos últimos episódios. Eles estão a nascer por aqui. Não é com muita frequência. Mas eles acabam por nascer. Então fazemos aqui uma pequena farm de ferro. Não vai ser nada eficiente. Eu vou ter que tratar disso. Eu muito brevemente. Vou ter que fazer uma farm de ferro. Daquela do raise work. Muito simples. E realmente vale a pena. Pelo menos enquanto eu estou a trabalhar. Aqui no mundo está a produzir um pouco de ferro. Vamos só ver quantos ferros a iron golem deixou. E foram então 3 ferros. E 2 rositas. Muito bem. Vou ficar aqui. E vamos ver se isto aqui produz mais um pouco. É um entretanto que acabei aqui a plataforma. Eu não sei o que é que se passou com o replay mode. Não sei se é algo que me esqueci de pôr a gravar. Mas eu não consegui finalizar a timelapse com a última parte de eu atapar aqui a plataforma. Mas também não é traça assim muito. E como vocês estão a ver aqui. Temos então aqui uma plataforma bem direitinha. E eu se calhar vou ter que parar aqui. Para vos mostrar isto aqui como deve ser. Vamos aqui para a plataforma. E eu vou colocar aqui o zoom aqui do Optifine. E como vocês estão a ver. Esta plataforma é super direita. E este cogumel não parece assim muito natural. Eu ainda vou ter que fazer aqui algumas alterações. Nomeadamente vocês estão a ver que o pé do cogumel simplesmente acaba aqui. Não há qualquer tipo de transição daqui para o chapéuzinho. Então eu vou ter que talvez colocar uns bloquinhos vermelhos. Assim de forma bem aleatória aqui. Para que isto se pareça um pouco mais natural. E eu entretanto também tive que fazer um experimento. Vocês já tinham reparado que realmente nasce aqui bastante neve. Aqui é acima. E alguns de vocês sugeriram eu colocar aqui linha. Ou também carpete vermelha. E eu prefiro talvez a carpete. Porque se tiver carpete não vai nascer mobs. E realmente não se nota. Vocês estão a ver que apesar de estar aqui lá. Praticamente não se nota. Então se eu não tiver aqui o zoom não se nota mesmo. Então eu estive a formar um pouco de lã vermelha. E vamos fazer aqui algumas carpetes. E eu vou tentar tapar toda a área. Aqui de onde cai neve. Que é grande parte do cogumelo que cai aqui neve. Também podia colocar aqui uma plataforma gigante. Aqui na camada de 300 e poucos. Mas eu não quero fazer isso. Vai-me dar bastante trabalho. É muitos blocos para colocar. E eu acho que vai ser mais fácil colocar aqui umas carpetes. Mas eu ainda vou ter que formar mais. Porque eu neste momento ainda não tenho suficiente. Eu também entretanto fui ao Nether. E consegui algum quarto. E também matei um Gast. O meu primeiro Gast. E também consegui a medalha do Return do Sander. Este aqui foi então todos os ítems que eu consegui. Nesta pequena viagem ao Nether. E porque é que eu fui buscar quartzo. Porque eu quero tentar fazer com que este seja um dos blocos principais. Aqui da minha base. E vamos então até lá em cima. Eu tenho que fazer aqui um elevador. Mas não vai ser fácil. Porque o elevador. Vocês estão a ver com o pezinho. Depois começa a entretar. Então não vai ser. Vou até que fazer quase dois elevadores distintos. E esta aqui é toda a área. Que eu tenho para trabalhar. E realmente é uma área bem grande. E o que eu estou a pensar em fazer. Vamos tentar fazer um elevador. Que o elevador surge mais ou menos aqui no centro. E depois vou colocar aqui. Só mesmo mostrando. Eu talvez vou vos mostrar. Portanto a ideia é mais ou menos surgir. Aqui no elevador. Vamos ter aqui um elevador de água. Assim que nós chegamos aqui em cima da nossa base. Nós vamos ter aqui quatro corredores centrais. Um deles vai ser dedicado a baús. Talvez dois deles sejam dedicados a baús. Eu acho. Ou três. Não tenho bem a certeza ainda como é que vou fazer. Quero ter também um corredor onde vai ser dedicado a poções e também a fornos. Vai ser a parte onde eu vou conseguir algumas poções automáticas. Que eu nestes anos todos que eu jogo Minecraft. Eu nunca fiz uma estação de poções automática. Basicamente este cogumel vai ser aqui o centro do meu mundo. Vai ser onde eu vou tentar depositar todos os meus ítems. Mas bem. Isto aqui vai ficar para outro episódio. Porquê? Porque eu assim que eu começar aqui a fazer os baús. Eu talvez até ponha aqui um sistema automático. Onde eu coloco os ítems todos no baú. E os ítems vão todos parar aos seus baús específicos. Mas para isso eu vou precisar de muita redstone. E eu tenho pouca redstone. E também vou precisar de muitos hoppers. Mesmo muitos. E vocês sabem que ferro aqui no meu mapa. Neste momento é muito pouco. Então vamos ter mesmo que fazer uma farm de ferro. Para que eu consiga avançar com este projeto da base. Portanto no episódio de hoje eu só queria fazer mais duas coisas. Uma delas é colocar então a carpete. Como eu já vos mostrei. E vamos então cá para baixo. E vou ter que informar algumas ovelhas. Eu já comecei a reproduzi-las. E também já comecei a catar aqui alguma lã. Mas demora um pouco. Porque a área que eu tenho ali para as ovelhas. Mas é bem pequenina. E eu estou curioso. Já nasceu ali mais um ar de colo. Mas eu acho que não porque aqui não é spawn chunks. Mas nasceu aqui um zombizinho. Não interessa. Mas eu tenho então aqui algumas ovelhas. E já as misturei aqui com as vacas. Para que as ovelhas consigam comer aqui a relva. E consigam fazer crescer a sua lã bem mais rápido. E também outra coisa que eu quero fazer. É pegar então alguns blocos de cogumel branco. E começar a adicionar aqui algumas manchinhas neste cogumel. Para que o cogumel não fique só este bocado vermelho massivo. Vamos também colocar aqui algumas manchinhas brancas. Então o que eu vou fazer agora. Vai ser um time-lapse. E vou tentar fazer tudo de uma vez. Para que este episódio não fique gigante. Então sem mais demoras. Até já. Tchau. 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 Meus amigos. Entretanto acabei aqui de colocar as carpetes no cogumel. E como vocês estão a ver temos aqui uma trovada. E vocês pensavam que o Sr. Creeper tinha morrido. Mas vocês já deviam saber uma coisa. O Sr. Creeper nunca morre. Ele apenas vai de ferias. Entendem? Então vamos ver se o conseguimos reencontrar aqui no nosso mapa. E parece que ele já está por aqui. Certo? Serás tu Sr. Creeper? Eu acho que é ele. Eu acho que ele pelo menos é bem parecido com ele. Vamos lá tentar dar aqui o nome a ele. Sem que ele faça com que a gente exploda em pedaços. Bem. Vamos colocar aqui uns bloquinhos. E vamos ver se lhe conseguimos dar aqui o nome com sucesso. Anda cá aqui Sr. Creeper. Bora. Pronto. Aqui outra relampa. Vamos lá ver se eu não fico aqui com alguns aldeões. É falta. E parece que já temos aqui o irmão gêmeo. O Sr. Creeper. Vem até aqui amigo. Não. Não. Não foi uma trovada minúscula. Eu não acredito. Tivemos só aqui o Sr. Creeper. O irmão dele que escapou-se porque eu falhei completamente. Mas ele está de volta aqui no nosso mapa. O que é incrível. E já que o temos aqui vamos então dormir aqui e fazer aqui uma cestazinha. Bem. Não deixa de ser incrível aqui o retorno do Sr. Creeper. Ele no último episódio foi assassinado completamente. E vocês pareceram a durar o último vídeo. Agora quando estou a gravar este segmento o vídeo se viu há cerca de 12 horas. E o vídeo em 12 horas teve mais visualizações do que os outros vídeos que eu apanho numa semana. Portanto. Muito obrigado a todos pelo apoio. E pelas mensagens como sempre. E eu estou a gravar isto aqui no dia 26. É por isso que eu tenho aqui o chapéuzinho. Aqui do Natal. Mas bem. Como vocês estão a ver. Entretanto acabei aqui de colocar as carpetes no cogumelo. E eu como sempre nestes projetos maiores. Penso que vou fazer algo e demora meia hora. E acabo por sempre por demorar 2 a 3. É o caso de colocar aqui carpetes neste cogumelo gigante. Só em carpetes eu coloquei aqui. Vamos lá ver aqui as estatísticas. Vamos recorrer aqui ao nosso amigo de vezes usados. E usamos aqui quase 9000 carpetes. Portanto demorou um pouco a colocar. E também demorou um pouco a obter. Porque eu tive que expandir e bem aqui a nossa farm de ovelhas. Como vocês estão a ver. Porque demorava bastante com que as ovelhas crescessem aqui a lã. Mas bem. Finalmente conseguimos fazer mais um passo aqui nesta base. Eu hoje não vou avançar com as mochas broncas. Eu vou a deixar para outro episódio. Porque o episódio já se está a alongar. E eu já estou com muitas horas investidas nele. Então para o próximo episódio nós vamos trabalhar mais um pouco. Inclusive também deixar isto aqui um pouco mais bonito. Mas bem. O que eu fiz foi então esta parte do cogumelo. E mais uma vez. Eu não sei o que é que se passa com este replay mode. Mas mais uma vez o último segmento da timelapse não gravou. Foi eu a acabar esta parte. Eu não sei porquê. Não sei se é o que não carregue na tecla. Ou se o último vídeo que eu gravo acaba por não aparecer. Mas bem. Ficou assim. Está bem vermelhinho. O que faz falta agora aqui é mesmo. Aqui as mochinhas. Mas só de eu pôr aqui a carpeta. Já dá aqui um padrão especial aqui ao cogumelo. E já não tem tudo da mesma cor. E já faz com que pronto. Com que fique assim mais natural. Talvez. Tem assim várias cores e sombras. Mas bem meus amigos. Vamos ficar por aqui por hoje. Este aqui é o primeiro vídeo do ano. E eu espero que seja o primeiro de muitos. As próximas semanas para mim vão ser assim bem complicadas. Eu vou estar a mudar de casa. E vou estar a mudar de cidade. Vou estar a mudar de emprego. E vai ser assim uma transição para mim. Porque eu sempre vivi na mesma cidade. Ou no mesmo conselho. E vou estar-me a mudar para um sítio a várias dezenas de quilómetros. De onde eu fui criado e tudo mais. Então vai ser assim uma transição bem estranha para mim. Pelo menos até o meu acostumar. Eu vou tentar gravar alguns vídeos com antecedência. Porque eu não sei bem como é que vai ser a minha vida. Pronto. Com as mudanças e tudo mais. E se vou conseguir gravar na altura. Mas vai ser mesmo um ano novo. Vida nova para mim. E eu espero que isso também inclua bastantes vídeos. E também muito sucesso para o canal. Eu gostava muito de alcançar os 200 mil este ano. Eu vou tentar esforçar-me para isso. Vou tentar também postar um vídeo todas as semanas. Eu sei que vai ser muito complicado. E provavelmente não vai acontecer. Olha quem que me achou ali. Senhor querido. Por hoje não te vi arrebentar aqueles amigos. Não quer que tu dizes. Eu sei que vai ser muito difícil. E então eu não vou prometer. Eu realmente gostava de ser muito consistente este ano no YouTube. Mas eu não vos posso prometer isso. Mas é isso meus amigos. Muito obrigado pelo vosso apoio. Vamos ficar por aqui. E mais uma vez. Espero que seja um de muitos vídeos para este ano. Mas bem meus amigos. Sem mais demoras. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau. 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 Tchau.